Jacks, Jacks, por que você é assim? Por que tu és tão chato? Jacks, Jacks, o coelho mal-humorado Praticando burro e isso é bizarcado Jacks, por que você é assim tão chato? O seu mãozinho, Jacks, por que você pratica ruim? Com os amigos, Jacks, que você sofreu? No círculo digital falta alegria Jacks, fazer terror não é fantasia Liga com um amigo sem simpatia No palco, tu abraça, é uma ironia Jacks, por que tu faz os outros sofrerem? Você é arrogante, antipático Jacks, por que você é assim? Jacks, por que você é arrogante? Jacks, por que você é arrogante? Jacks, por que você é assim? Já que será que podes mudar? Você não mora o rapiro Jacks, por que você é assim? Jacks, Jacks, por que você é psicológico? Chaco, 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 por que você é assim? Chaco, 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 coelho mal dourado Chaco, 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 chaco